ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Jovens suspeitos de pelo menos 10 crimes são presos na Zona Leste. Segundo a polícia, eles decapitavam as vítimas. Fiscalização, restaurantes que vendem comida, aquilo são notificados. Em operação realizada pelo IPEM e pelo PROCON. Copa do Mundo, moradores do entorno da arena estão preocupados. Alguns ainda não foram cadastrados para ter acesso livre à arena nos dias de jogos. Deputados lançam campanha para pressionar o governo federal a concluir as obras da BR-319. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os moradores do entorno da arena da Amazônia estão preocupados com acesso nos dias de jogos da Copa. Nem todos foram cadastrados. Esta comerciante não estava em casa no dia em que a equipe veio fazer o cadastro. E por isso, ela não pôde incluir o carro do filho para ter acesso livre. Por esse motivo de não poder, de estar vendo todas essas burocracias que está havendo aí, de não ter acesso às pessoas que não foram cadastradas. Os moradores do entorno da arena estão preocupados. Muitos ainda não foram cadastrados. É o caso deste cantor. Quando é dia de jogo, é um problema. A gente tem dois carros e não passa, o guarda não deixa. É aquele constrangimento. Não é legal. O cadastramento é feito pelo Corpo de Bombeiros e a unidade gestora da Copa. 1.600 casas e comércios devem ser visitados. Cerca de 4 mil pessoas já foram cadastradas. A previsão é que o processo termine esta semana. O perímetro fecha 6 horas antes. Então, se tiver alguma festa, algumas pessoas que quiserem receber, não há problema. É possível, mas desde que cheguem cedo, para que não haja transtornos exatamente nesse acesso, porque o acesso vai ser restrito. E quem não tiver credenciado não vai poder circular para garantir a segurança de todos. Quem trabalha no entorno da arena da Amazônia também precisou se adaptar. Seu Arnoldo pagou 18 mil reais para se adequar às regras da FIFA. Uma placa dessa é caríssima, né? A FIFA exige que as placas de propaganda dos comércios que ficam no entorno do estádio sejam de empresas que patrocinam o Mundial. Ao todo, são 21. Dona Elcinete tem um restaurante com uma vista privilegiada, de frente para a arena. Ela se preparou com um ano de antecedência. Para mim, eu acredito, não prejudicou em nada. Não vai me prejudicar em nada. Que venha a Copa, que venham os turistas, que venham os amazonenses, entendeu? A partir desta quinta-feira, a arena da Amazônia passa a ser responsabilidade da FIFA. Restaurantes que vendem comida aquilo foram notificados. Hoje, uma operação realizada pelo IPEM e o PROCON. A fiscalização começou pela zona sul da cidade. O alvo da fiscalização é a balança. O IPEM e o PROCON receberam 22 denúncias de peso irregular. Além disso, nem todos os restaurantes informam ao cliente o valor cobrado por quilo. Porque, às vezes, o cliente chega e não sabe. Quando chega lá, ele é constrangido. Ele vê que o valor não é aquilo que ele poderia pagar e ele sai. Mais de 200 locais entre restaurantes e padarias vão ser fiscalizados. Nós orientamos que o consumidor, primeiro, verifique se existe um cartaz ao lado da balança informando a tara. A tara é o peso do prato. Esse peso tem que ser descontado na hora da pesagem. É uma verificação simples. Basta que o consumidor pegue um prato vazio e coloque sobre a balança. A informação tem que aparecer zerada. Neste restaurante, a proprietária terá de trocar os pratos por causa de uma diferença na hora da pesagem. Além do peso, higiene, validade, conservação e a qualidade dos alimentos também são verificadas. As irregularidades podem gerar multa ou até suspensão do alvará de funcionamento. E vamos conversar agora, ao vivo, com a repórter Larissa Santiago, que está no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Boa noite, Larissa. Os estragos da última chuva forte, de segunda-feira, já foram sanados ali naquela área de embarque e desembarque? Boa noite para você também, Marcela. Muito boa noite a você que acompanha a programação da TV em Tempo. Olha, nós transitamos pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes mais cedo. Essas imagens que vão aparecer logo mais foram gravadas ainda há pouco. E ao que parece, sim, foi tudo resolvido. Lá dentro, nenhum ponto de alagamento, a não ser no estacionamento, porque nós encontramos algumas poças d'água, goteiras. Agora, na parte do embarque e do desembarque, tudo normal, nada de goteira. O teto já foi restaurado. Isso foi na última segunda-feira, né? No dia seguinte, o próprio Ministério Público Federal veio aqui e fez uma fiscalização e constatou que foram encontradas, foram encontraram, na verdade, falhas no sistema de escoamento da água e dizem alinhamento no forro, o que causa, o que oferece risco de desabamento, que justifica o que aconteceu na última segunda-feira. Mas, ao que parece, como eu falei, por enquanto, tudo normal. Olha, aí são imagens do estacionamento, que foi feito até agora, a poça d'água, que nós falamos ainda há pouco. Então, e essa é outra questão aí, Marcela, que é outro probleminha aqui do aeroporto, né? Mas, por enquanto, quanto à questão da estrutura, tudo normal. Marcela. Ok, a gente adiantou aí a imagem da placa do estacionamento, que é o nosso segundo assunto, né? Você que está aí perto do pessoal que vai estacionar no Eduardo Gomes, aquela polêmica do estacionamento fracionado a infra-aero, continua cobrando R$ 5,00 a fração, Larissa? Continua, Marcela. A plaquinha adiantou aí, né? Porque a questão do estacionamento, a última empresa saiu justamente por causa desse valor, porque ela não fracionava o estacionamento, e a infra-aero está fazendo a mesma coisa, né? Vieram aqui, o próprio Procon veio aqui, levantou as cancelas, gerou toda uma polêmica, muitas pessoas saíram sem pagar naquele dia, e aí a infra-aero assumiu no lugar da Comatic, que era a empresa que era responsável pelo sistema de estacionamento aqui do aeroporto Eduardo Gomes. Aí a infra-aero assumiu e continuou agindo da mesma forma o estacionamento. Não está sendo cobrado de forma fracionada, tem a tolerância de 10 minutos, então se você passar 11 minutos ou mais, você já paga de cara R$ 5,00. Aqui não tem estacionamento fracionado, não, Marcela. Quem vier aqui vai ter que gastar um pouquinho. Volto com você no estúdio. Obrigada, essa foi Larissa Santiago falando ao vivo lá da área externa do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A seguir, trio é preso depois de cometer assaltos na capital. E ainda, polícia prende suspeitos de pelo menos 10 homicídios na Zona Leste. Nós voltamos já.